Iniciamos agora mais um episódio de Nos Noventa, é isso. Começamos ali na década de 90, sempre com uma história, com um fato, relembrando ali algum caso. E vamos transitando ele pelas décadas, trazendo para a década atual ou voltando um pouco mais. E hoje, um episódio muito especial, muito aguardado, particularmente por mim. Antes, vamos aí à nossa bancada virtual e vou chamar Rafael Lobão. Olá, Daniel. Olá, Biru. Hoje temos, assim, vamos dizer, uma coisa extraterrena, uma atmosfera, vamos dizer, interplanetária. Eu vou deixar você para apresentar, mas, primeiramente, vamos deixar o Biru dar o seu oi. Olá, podcasters. Se você, como eu, tem medo, eu indico que hoje é o dia. Eu estou arrepiado. Deixa eu começar a ler a pauta. Hoje vai ser muito maravilhoso, porque eu morro de medo. Mas o Daniel não, né, Daniel? Não, não, mas eu quero chamar um especialista para isso. Nada mais, nada menos que Ilierson, boa aventura com vocês. E aí, galera? Tudo bem? Tudo jóia com vocês aí? Hoje a gente vai bater papo até sobre ovni, disco voador, fenômenos estranhos. E assim, ó, década de 90 foi um prato cheio na ufologia, vou te falar, hein? Exatamente, é. Muito telefone de anos ali, 91, 92, 94, 96, por causa da varinha. É sendo que o ano que teve mais avistamentos, 99. Década de 90 foi espetacular. E teve chupacabras também, né? Outro amigo que eu tinha, o Bubu entrevistou ele até. O Bubu tinha ele num caminho alto. Ô, Edson, curioso, então, você falou de 1991. Eu ia já chamar o Beli de casa, mas então vamos esperar o Eta de Varginha. Por que ocorreu, então, em 1991? Em 91 a gente teve o caso da Papuda, né, que foi super repercutível em Brasília. Na Papuda é uma penitenciária ali. E aí vários policiais viram um fenômeno ufológico, sendo que um dos policiais ali chegou a seumar o objeto. Aí grinhou as manchetes exornais, saiu na televisão. Foi um auê danado. Eu sei que tem até trabalhos, atrapalhos, os que citam lá em Brasília, né, esse caso aí que foi um caso épico em 91. No litoral paulista também, a gente teve vários casos também envolvendo aí aparições próximas à base aérea de Santos. Tivemos objetos chegando a baixa altitude e assombrando ali no Morro do Sangava, né, no Guarujá. A gente teve alguns outros casos no bairro de Santa Rosa. Eu sei que em 91 foi um prenúncio do que estava por vir, né. E assim, a cada ano ali a gente foi tendo alguns casos, né, alguns mais terríveis, outros menos terríveis. Por exemplo, em 94, a gente teve a morte, né, de um cidadão lá de Pedro de Toledo, da cidade de Pedro de Toledo. Inclusive, eu tenho um dossiê, cara, desse caso de Pedro de Toledo, ó, aqui tá a foto, repórter de jornais, os documentos da polícia, né, da morte estranha desse cidadão que era o... Como, então, vai, vamos lá, então, vamos começar. Como que foi? Foi em 94, então, em caso de Pedro de Toledo, né, em 94, esse foi um caso terrível, né. Então, o que que aconteceu? Na fazenda desse senhor aqui, ó, que é a fazenda do Fó, lá em Pedro de Toledo, morava o José Marloni. Ele era o capataz ali da fazenda. Mas, antes da gente chegar na morte dele, deixa eu trazer algumas informações anteriores. Era fevereiro, né, de 1994, dia 15, dia 16, 17, 18. Muitas pessoas em Mongaguá, em Itaiaí, estavam vendo luzes estranhas. Sendo que, no bairro de Agenor de Pantins, que fica ali em Mongaguá, uma família resolveu ligar para a terceira companhia de polícia militar. E falaram lá com um denegado que chamava Laúr José Gasparoga. Esse denegado falou, pois não, o que que tá acontecendo? Eu disse, não, o que tem umas luzes estranhas aqui, sobrevoando a serra. E a gente queria que vocês averiguassem o que, quem tá parecendo ser avião, nenhum objeto voador convencional. O que que o Laúr José Gasparotto fez? Mandou para aquele local, três viaturas. A viatura 301, 302 e a 303. Sendo que, quando elas chegaram no local, o objeto não estava mais. Todavia, fazendo ali a onda, uma das viaturas, deixa eu só ver aqui se eu acho os telectos da época Cara, gente, uma das viaturas que nunca falha a memória É a viatura 303, ela chegou a observar, achei Inclusive, isso aqui é um original, que era na pasta da polícia O próprio Ana Onda Zé Vefarou arrancou da pasta e me deu Então, isso aqui é o original da polícia Ah, nesse telecto, né? Please visit my view É verdade Nesse telecto de 94, é datado, vê aqui, ó 16 de fevereiro de 94, às 23 e 30 23 e 30, tá? Batinha, tio Meu Deus, pessoal O que que ele fala, tio? Ele tá no Spotify Ele tá mostrando um documento ali com a data certinha do ocorrido, pessoal Né? A tio, também tá no Spotify, tá? E olha aí Isso Então, e aí, olha só Ele fala assim, ó Por volta das 23 e 30 É... do dia 16 de fevereiro de 94 De fato, a solicitante ligou para esse CAD Informando que havia um objeto voador parado no céu Há mais de 10 minutos É... de tipo oval Que soltava luzes fortes com várias cores Predominando amarelo, azul, verde e vermelho Que diante dos fatos, foi deslocado para o local aviatura 29, 303, 29, 32 e 29, 31 Que chegou até o local, o objeto já não se encontrava mais E que seguindo informações da solicitante, o objeto havia voado mais em direção à serra E não ultrapassando-a E que a viatura 303 foi averiguar e deparou com o objeto que voava em direção à Itanhaém Que posteriormente foi avispado pela viatura 29, 302 Foi acionado à base aérea de Santos E o quarto FOMAR ciente, o tenente Gordini Informou que no radar de Brasília, a São Paulo Não acusou nenhum objeto voador nesta área Em que o mesmo deu ciência ao seu comandante para tomar as providências Ou seja, eles tinham algumas providências cabidas Então, estavam forendes, fatos, de adistamentos Esse objeto, ele foi muito detalhado, né? Foi muito detalhado, né? Foi detalhado, muito assim, detalhes, assim Inclusive, eu sei que a polícia filmou Mas eu não consegui essas imagens, tá? Mas eu fui atrás Eu vou atrás Com tudo, tudo que eu fiz Mas aí, o que aconteceu? Esse objeto, ele foi para ter disponível Lá, morava esses capatais Esses objetos passaram por lá E ele se amedrontou De alguma forma Que se trancou dentro de casa Então, ele ficou trancado dentro de casa E o objeto deve ter chegado próximo E aí, fulminou o José Malone Ele morreu dentro de casa Trancado dentro de casa Os cabelos caírem da cabeça Ficou tipo uma auréola de cabelo Não tinha nenhum sinal na roupa dele De queimadura, né? Por sobo Ou por qualquer outro tipo de substância E aí, a polícia foi lá Tirou uma foto Já era fim de filme Eu só vou mostrar o pé Porque as imagens são um pouco fortes, tá? Então, eu vou mostrar o pé Como é que ficou Totalmente queimado E segundo o Dagobert Que era um polícia lá Que atendeu essa alforrença Ele disse que Batia no pé do cara E parecia uma borracha Um negócio meio estranho E não tinha cheiro de queimado Não tinha sinais de putrefação E o mais bizarro Na frente da casa Ele estava trancado dentro da casa do cabelo E na frente da casa Tinha animais mortos também Tinha um bezerro Isso é citado tudo Nos B.O.s que foram feitos, né? Nesse dossiê da polícia Que conta tudo isso E tinha um cachorro também Que estava queimado pela metade Depois veio a óbito E aí Eles levaram o corpo, né? Segundo o proprietário da fazenda Ele ousiu ali na Forvest Eu estive lá na fazenda Pelo menos duas vezes E aí Porque é nojo, né? É um lugar difícil de acesse Para você chegar no local É o Toledo, né? Você falou? É Pedro de Toledo Pedro de Toledo Eu vou registrar aqui Ele fez uma engenhoca Para chegar lá Que passa por cima de um rio Então a gente atravessa Nessa coisinha aqui Puxando uma corda Nossa! Por cima do rio E eu estive lá Com o Carlos Alberto Machado Que é um pesquisador aí De chupacabras Bem conhecido De fenômenos Envolvendo mutilações Humanos também Mutilações de animais E aí a gente Descobriu Que tinha outros casos Ali na região Outras pessoas Que tinham visto Esses objetos Tinham os animais mortos Ali Mas eles não tiraram foto Só registraram no BO E o proprietário da fazenda Escutou Que os militares Iam levar aquele corpo Para o Unicamp Ouviu o nome Unicamp Aí, pois bem, né? Aí fizeram lá o Iker Como a família desse cidadão Era de Mombassa No Ceará Eles nunca procuraram Vieram saber Anos depois da morte Desse parente Que inclusive Ele tinha fugido Lá do Ceará Para cá Uma situação lá De homicídio Também que tinha ocorrido É Complicada Detalhe Eles fizeram o exame Do corpo delito E não chegaram A uma contra O Zé do T Que teria matado ele Não tinha Sinais de fogo Tinha um galão Do lado do forco dele Que eu não posso mostrar Para vocês Mas eu tenho uma simulação Só curiosidade Não pode mostrar Porque a imagem é pesada Ou porque é tipo O segredo de Não Eu vou mostrar Não, eu tenho medo Não, pode mostrar Tá, eu vou botar Aqui a primeira grande Esse aqui é o cara Tá vendo aí? Nossa E você tá vendo Que do lado dele Do lado dele Tem um 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 galão Aqui, ó Sim Um galão O diaré Então, sabe o que tinha aí dentro? Num primeiro momento A polícia até pensou Vai ver que tem Álcool É Cachaça Sei lá Alguma coisa Implenável Que pode ter gerado Que pode ter gerado a morte Aqui, por exemplo Aqui, por exemplo Nas perguntas que eles fazem No processo É tudo Causa mortes Indeterminado Desconhecido Não tem um veredicto Não tem um veredicto Sinal E aí Dentro desse documento Depois foi mandado Ativar Passou os anos lá Não chegaram a conclusão Nenhum E mandaram ativar Esse arquivo Que esse arquivo Brasileiro Então É Tinha Dentro dessa faça Que eu e o Carlos Alberto Machado Conseguimos Cópia Tinha uma papeleta Do número Da campa Que teria sido Enterrado Lá em A gente tem a data Do 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 falecimento Dele Né Tem Tem algumas Informações Então a gente pode Tentar Obter Aí Uma Uma Um atestado de óbito Claro Esse cidadão Né Seria fácil Né Conseguir o negócio Só que Pra nossa surpresa Por isso que é um arquivo X Chegamos lá Não tinha Atestado de óbito Não tinha Você já viu alguém morrer E não tem Por que Ode Isso Levaram Para onde levar A filatura do Vardinha Também E aí eu pedi Uma certidão negativa Tá aqui Do cartório Que até aquela data Que nós Estivemos lá Foi Dezoito de dezembro De dois mil e dois Quando a gente Teve essa ideia A gente Falou Então você atesta aí Que não tem Um atestado Eu quero uma certidão Negativa Falando que Não tem E aí ele Falou Ao registro civil De pessoas naturais E o tabeneu De notas Do município De Petoledo Formar De Itaian Estado de São Paulo Com seu primeiro Subtitito Infracinado Certicita Atendendo a pedido Verbal Formulado Por pessoa Interessada Que revendo Os livros De registro De óbitos Lavrados A partir do ano De mil novecentos E noventa e quatro Delis Verificou Não cospar Nenhum registro Em nome De José Marlone De Souza Falecido Em Severino De noventa e quatro Ou seja Deram de Subicitar A gente foi Ver a campa A campa Não existe Também Entendeu Então É muito louco Todas essas coisas Quando envolve Oven E morte Ou seres Ou queda de nada Os militares Chegam Chegando Eu acho A coberta Geralmente Tem militar Americanos Na jogada Também É incrível Eu acho Que é uma ordem Uma ordem mundial Para esse caso Aconteceu Ó só Saiu nos jornais Na época É uma notinha Pequenininha Cita aqui embaixo Uma coisinha Assim Aí colocaram Aí colocaram Aí fizeram Muito caralhasse Colocaram Até uma bicicleta Flutuando Na foto É porque Teve Inclusive Os caras Que viram O objeto Chegou perto Tênis lafiaram A bicicleta Saíra porra Entendeu Aí fizeram Devem Entendi Entendi Jogoso Também Isso aqui É assim É Almozol E um Bezerra Epe Renaud É É Estravá Lá É Com Bé Inclusive No livro Do Machado Tem isso Aqui Ó Estranha Colhe Entendi Colta Esse Caso De Pedro De Toledo Tem Esse Caso Tem De Toledo Tem Deixa eu ver Se eu acho Caso É De É É É É É Um Caso De Nada Forte Mas Assim Tem Várias Várias Casas Tem O caso O Presta Tem 146 Tem Caso Aqui Do Paraná Tem O caso Do Morro Do Vintem Então Ele Per Fez Um Compilado De Vários Caves De Motilações Humanas Pessoas Que Morreram Envolvidas De Alguma Forma Com O Homem Então Chama Estranha Colheio Esse Foi Esse Caso Livre Que Ele Fez Porque O Primeiro Foi Do Chupa Cabra E Também Foi Na Década De 90 De 96 Aqui No Brasil A Gente Tive Uma A A A A De Chupa Cabra Muito Forte Exatamente Por 94 Tem Do Caso Pedro De Toledo Olha No 94 A Gente Teze Uma Onda De Avistamentos Não Só Pedro Toledo Mas Na Região Ali De Rafa Bulbuk A Tietê Eu Estive Lá Pesquisando Também O Grupo Geone O Sepul Os Sefectos De Sumaré A Gente Teve Naquela Região Folhando Até Depoimentos De Seres Viram Naves E Viram Seres E Teve Também Casos Nessa Década De Noventa De Abiluções Naquelas Regiões Naquelas Cidades Ali Próximas E Teve Por Exemplo Pouso Também Em Limeira Teve O Caso De Pouso Em Limeira Em 95 A Gente Teve O Pouso Em São Vicente Que É Bem Conhecido Inclusive Eu Cheguei Da São Vicente Pro History É Eu Dei Uma Entrevista Pro History Channel Falando A Respeito Desse Caso No Afiel Palavacita E Pra As Coisas A Região Voltou E Deixou A Marca Né Se Co A Marca Redonda Né De Cinco Métrons E Meio De Vian Com As Marcas De Safatas Que É O Trem De Aterrissagem Da Nave Inclusive Deixa O Vian De Virar A Região De Se Se De Se Passe Na Na Da Moral Pra Vim Não É Certo já ouviu falar na ilha do Major? Ilha do Major? Ilha do Major localizando o Fair Club da UIM posto JK Rio Piaçambuçu, já ouviu falar? você vai falar de sábio Daniel isso aqui é o que saiu no jornal e os aqui ó os pescadores garantem que o OVNI pousou lá em São Vicente isso aqui é as marcas das sapatas esses retangulares e a marca mesmo do objeto ela era circular eu tenho algumas fotos que eu tirei naquela época deixa eu ver se pegar uma boa aqui que dá pra gente ter uma ideia do local onde o objeto pousou 5 metros e meio de diâmetro aqui o pessoal dentro da marca foi ali foi mais por essa parte de dentro ali né isso é o Fernando Bezerra isso aqui foi em agosto em agosto dia 1º de de agosto de 1995 as marcas de sapatas aliás foi 1º de outubro tô falando de agosto tô doidão eu tô muito chupando de sua memória é isso só que as marcas da sapata eu adoro datas o Biru sabe que eu gosto das coisas de timeline e de datas isso isso é uma edição muito caro olha só o desenho que os pescadores fizeram na época do objeto que pousou olha lá os 4 pezinhos né e o interessante que o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira que foram os dois pescadores que viram depois a gente conseguiu entrevistar uma outra testemunha que é o Márcio dos Santos e ele viu 20 minutos antes dos pescadores verem o objeto pousando na ilha do Major então na época ele fez um desenho o Márcio da criatura que ele viu e do objeto se a gente observar esse objeto e pegar o desenho dos pescadores o Faisinho vai ver que é o mesmo sim que o objeto inclusive segundo o depoimento do Márcio o o ovo teria é parado assim planeado numa escola que é a escola estadual Antônio Mies Barrens e ele viu ali o objeto assim uma cúpula amarela e embaixo uma outra lousa amarelada e ele percebeu uma criatura de um metro de altura ela tinha um macacão botas né e parecia uma criança luminosa e depois essa criança sumiu a nave foi em direção ao ponte a fonte do Mar Pequeno que é justamente na direção onde os escravores estavam e viram e nada a ver com a foda aquela ponte aquela ponte aquela ponte é uma réplica do Coldpence lá da Netflix isso é o que é não é não é não é é é as praias lá não é não é é só queria construir uma coisa começamos falando de 90 alguma coisa a certidão você mostrou é tipo de 2002 não é uma época que tinha tipo hoje se eu ver qualquer coisa a partir de hoje eu vou te mandar uma mensagem na hora em 94 a gente ficou sabendo do carro só que a gente só conseguiu ter acesso ao material as fotos a documentação da polícia em 2002 é não a minha dúvida é como você conseguiu que a gente pensou hoje a tecnologia de comunicação tá muito fácil eu se eu ver qualquer coisa falei Edson me ajuda aqui em 2002 não como você chegava nesse lado Pedro? é não que eu tô com muito medo eu achei que seria mais engraçado vou te contar a verdade e você vai rir foi cômico estava assim ele tem uma memória meio fotográfica então a gente foi falar com o delegado daquela época eu e o Machado então a gente sentou na mesa dele e aí ele puxou lá alguns documentos a respeito do caso porque a gente tinha alguns dados meio varvos assim e aí quando ele puxou a fasta que ele abriu eu já boto o voel já vi o nome do cara a data de nascimento número do processo e já decorei porque como eu trabalhava no banco a gente memoriza muito fácil números perfeito quando a gente aí mas só que ele não abriu nada ele não deu nada pra gente só que ele falou assim olha esse arquivo pelo que eu tô vendo ele já foi pro pro cartório lá não sei o que pra ser arquivado e a gente finalizou ele sem ter uma explicação beleza saímos dali eu e o Machado falei vamos no cartório aí nós chegamos no cartório e o Machado acho que tava com um negócio meio é camuflado assim parecendo militar e naquela época usava o cabelo bem baixinho a gente fazia militar mesmo mas a gente não era a gente é civil e aí é quando a gente chegou pra menina falou assim ó eu quero o processo número tal 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 pra dar uma olhada que a gente tem que tirar umas cópias o incisivo da menina e a menina perguntou assim pra gente né vocês são da civil aí eu falei assim nós somos civis mas ela pensou falar que a gente era da polícia e meu ela deu o processo inteiro na nossa mão com as fotos tudo a gente saiu de lá fizemos cópia de tudo fomos na fotótica mandamos copiar as fotos entendeu e entregamos depois devolvemos o processo e foi assim que a gente conseguiu porque de outra forma eu acredito que seria impossível entendeu então mas o que você ficou sabendo é um caso de Pedro de Toledo aquela esquisitice desse caso tipo Pedro de Toledo tipo Pedro de Toledo então mas como você ficou sabendo que aconteceu alguma coisa lá em Pedro de Toledo que é da interior é a gente tinha alguns amigos em Peruíbe e eles ficaram sabendo porque tem aquela rádio corredor né então o pessoal já tinha falado porque morreu um cara lá tal foi visto lá então tinha já alguma algum boato ali correndo e aí depois a gente descobriu esse da goberco o machado a gente conseguiu tirar extrair dele algumas verdades e aí com o tempo depois que ele aposentou ele criou mais coragem pra abrir mais dados pra gente e aí em 2002 que a gente conseguiu de fato colocar a mão no processo do processo e aí entender até onde dá pra entender uma parte dessa história macabra que aconteceu envolvendo o óbvio sim pedro de escolher eu acho que meu deus realmente não tinha escutado me deu mais medo que a operação prato que é o primeiro caso que eu tenho muito medo de linha direta que eu fiquei bem impressionado complicado também viu e o pior que acontece você acredita que acontece até nos dias atuais essa peça daí tá com aquela insistência né que acontecia na década de 70 ó só pra vocês terem uma ideia primeiro quando eu trabalhava no banco eu viajava muito teve uma época que eu fui pro Maranhão e lá também teve ataques isso em 2002 teve uma época noventa e nove não foi em 2002 e aí em 2002 o que que aconteceu lá eu consegui localizar uma pessoa e mais a filha dela as duas tinham sido tinham acabado de ser atacada tava com com a a marca no no peito aqui acima né no tórax é e tava cicatrizando aí aí ela me mostrou né o o hematoma e tinha onde o objeto que foi usou no fácil assim onde ela morava é tinha uma marca queimada ali bem no cantinho da 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 cerca então assim o fenômeno chupa chupa aí ele nunca parou ele só diminuiu a a intensidade a gente ficou sabendo também é que em dois mil e treze quatorze quinze dezesseis dezessete houve é ataques também é na em aldeias indígenas do Acre da tribo acharuita então tem documentos da FUNAI o Rony Verne que é um pesquisador cariofa aí fólogo dos novos aí da nova geração ele conseguiu alguns documentos conseguiu vídeos inclusive das luzes né que estavam assediando lá os os indígenas nessas tribos é isso isso tem documentação da FUNAI né então assim não tem como capar o sol o apeneiro fenômeno ele é real aí acontece e isso a população é aceitável pessoal acho que só aconteceu ali na década de novembra que era filmada eram filmados aí com uma câmera qualquer e que hoje em dia porém ele tem celular não aparece mais e que é mentira não acontece tem filmado só que eu fico pensando que na hora que se a pessoa vê um negócio desse e pega o celular teria mais estivar a ver porque eu perdi o foco que é foco automático e aí se é a noite né fogo escuro meu fica terrível aquele negócio lá agora se nós tivéssemos em celular os celulares que a gente tem hoje na época de Varginha rapaz a gente teria muita coisa legal daquela época incrível né perfeito infelizmente não tinha essa tecnologia voos pro dia 20 de janeiro de 1996 em Varginha e era uma tarde certo? não era não era madrugada era madrugada essa na madrugada dezenove pra vinte ah madrugada dezenove pra vinte o que que acontece é objetos já estavam sendo observados na região e ela já tinha um relato já tinha um relato pessoal vendo o objeto em forma de saru né então tem aí o vários são mais de 150 testemunhas diretas e indiretas desse caso só pra você ter uma ideia envolvendo civis militares né então força aérea exército polícia militar bombeiro pessoal do 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 hospital e americano tem de tudo e aí o que que acontece um desses objetos foi atingido pelos americanos aí os americanos avisaram o governo brasileiro eu acredito que foi o comaer comando da aeronáutica e aí se articularam no próprio dia vinte de janeiro o avião da usace da força aérea norte-americana já estava adentrando o espaço aéreo brasileiro já estáveis ibra já tá entrando aqui quem conta isso foi o é marcos séries vou te mostrar quem que é o marcos séries a gente fez um um na revista ovni pesquisa uma matéria falando sobre novas revelações do caso varginha então tem o depoimento do marcos séries que é um ex-controlador de tráfego que é esse cara aqui ó de vermelho sim ele ele participou de um uma live num canal aéreo recentemente é o canal espaço aéreo e e o que que ele falou é num determinado momento lá foi perguntado certinha é durante a carreira dele como controlador de voo é observado alguma coisa é relacionado a ovni eu falei então vou focar uma história naquele dia vinte de janeiro entrou uma aeronave da usácea não tinha voei não tinha autorização pelo menos por escrito tem que ter com setenta e duas horas quando é uma aeronave militar de outro país a dentro de trânsito no brasil tem que ter mas o chefe é uma pode ser uma invasão uma esposa de uma invasão tem que ter uma mas aí o chefe dele entrou na operação coisa que também não era for geralmente o chefe dele não vinha ali na operação dos controladores e falou o seguinte olha tá entrando um avião aí deixa entrar tal de coisa de descober atrás do documento que nunca veio e aí eles foram pra onde foram pra Campinas e a gente sabe que tem a ligação do caso Varginha e duas triaturas foram pra Unicamp pra Campinas então essa aeronave foi pra Campinas e de lá já tinha um roteiro esquematizado com a força aérea brasileira dois helicópteros que iriam pra Varginha ou seja provavelmente levaram esses militares americanos pra lá e aí passaram a monitorar e controlar ordenar toda essa operação aí de captura das criaturas até então até então a nave caiu até então eles absteram a nave e pensaram bom é no dia 20 que que aconteceu então? pronto o cavalo de muralispa viu a nave soltando fumaça viu aquela que caiu só que não tinha uma nave só tinha vários objetos ali e mas essa que caiu foi a que despejou uma quantidade grande de criaturas ali na região não que é uma aquelas grandes grandes tem por exemplo um lugar que eu tô tentando Zecine dar o depoimento ele chegou a ver 10 um V? é 10 no morro ali no morro ali do vovozinho que é pra aquelas bandas ali do Jardim Andérico ou o bairro Santana tal tal região ali então não não conhece não não conhece então aí aí o que que aconteceu foi despejado ali algumas criaturas na parte da manhã alguns tranreontes ali crianças pessoas que estavam indo trabalhar no Jardim Andérico no Barranco hoje não tem mais esse Barranco que cresceu muito lá antes eram muitos tênis baldios agora deve ser é hoje tá tudo povoado lá só o terreno onde as meninas viram e que ainda não tá loteado porque eu não sei provavelmente preservaram aquele lugar com algum objetivo eu vi uma matéria que assim ele tá murado ele tá murado mas mas ele tá intacto e nunca foi mexido nunca foi mexido e sabe que é o down the lot? desde 96 ó e aí o que que aconteceu? essas pessoas ligaram o corpo de bombeiros e falaram olha tem um bicho aqui no Barranco e vocês são bombeiros animal selvagem é você e aí e redes capturaram esse bichinho trouxeram colocaram dentro de uma caixa nisso que eles estão colocando na caixa chegou uma caminhão daqueles de trofa do exército sei modelo 1418 de lona caminhonizada esse troço e aí desceu lá o sargento tal e já foi falando ó nós vamos levar esse negócio aqui e aí o bicho soltando os ouvidos né dentro da caixa aquele negócio todo e aí ele aí o o o romeiro falou não peraí a gente tem que avisar o chefe aí ligaram pro major maciel e aí o major maciel e aí o major maciel falou ó dá um tempo tô chegando aí pegou outro bombeiro e foram pra lá uai você é cheio de guetá precisaram liberar essa essa primeira criatura de manhã e como faz essa criatura exército era ela era marrom escura magrinha um metro sessenta e cinco com os calombinhos na cabeça olhos hermelhos é aquela figura que a gente três dedos nas mãos dois dedos nos pés língua bisforcada se a gente cobra três é isso e com as pessoas tem todas essas características assim tipo uma coisa vi baixinha dois bugalhados não sei que e tipo as pessoas é porque assim eles chegaram a fazer os relatos falados né da criatura eu acho muito detalhe muito muito olha eu vou te mostrar alguns originais que eu tenho eu tenho medo isso aqui foi um médico isso aqui foi um enfermeiro lá do hospital humanitas que viu a criatura então é bem parecido isso aqui foi um militar que escreveu pra gente em julho de noventa e seis contando aqui uma operação que ele participou no rio verde tal e ele mandou no papel de esteda a criatura também que ele viu então lembra muito olha aquele outro desenho que a gente viu rio verde o oi esse rio verde você falou rio verde goiás não é o rio verde que não é mesmo a farvinha traga corações pega uma área bem grande é porque eu sou de de uma cidade que é distrito de rio verde goiás e pouco depois de do caso aqui de varginha tinha a lenda que apareceu no centro da cidade e não sei o que nossa eu tinha muito medo aí na hora que você falou do verde eu falei e viram mesmo então no rio verde teve várias criaturas ali eu não sei se eles capturaram ali não tem informação mas que eles fizeram operações militares para tentar capturar ali fizeram e é em alfina foi zíspio também teve uma criatura que saiu na forrada com um cidadão lá e tem os documentos da polícia é um corajoso e o o azião da osace lembra que eu estava falando do azião da osace é isso aqui ali ó fotografando esse azião naquela época já tinham me mandado a fotografia naquela época só que a gente como a gente não sabia se tinha alguma coisa a ver ou não era um peça do quebra-cabeça que a gente ia guardando e aí hoje começa a fazer sentido um monte de coisa né por exemplo a tentativa de ciborno que aqueles homens de preto tentaram fazer pra que a família desmentisse a família desmentisse mas aí o primeiro ser a capturado foi esse o corpo de boleiro e depois como que teve mais né teve aí depois mais tarde as meninas viram mas antes dela verem houve o captura de duas uma morta pelo pelo exército brasileiro lá na mata inclusive eu acredito até que uma dela fugindo ficou ali encostadinha no muro e que foi entre a Liliane a Valtiria e a Cátia viram né avistaram quando elas foram pegar um atalho ali para chegar em casa tinham trabalhado numa faxina doméstica estava voltando para casa foi fazer o atalho pinterino baldio aí viram aquelas criaturas agachadas se assustaram muito saíram correndo a mãe dela que é a Dona Moisa voltou no local com a mãe velha que era a Cátia ainda chegando lá sentiram um cheiro de harmonia foi um cheiro forte viram as pegadas grandes do da criatura ali no no terreno só que as pegadas elas infelizmente apagaram por quê? porque as cinco e meia seis horas caiu uma chuva é como nunca tinha caído por quê? por quê? com gelo com é com é com granizo com granizo então olha só essa criatura ela vazou foi para algum outro lugar eu acredito que essa daí foi pega pela polícia militar pelo Marco de Xerez que é aquele policial militar que veio a falecer porque tomou um anhel embaixo da axila da criatura no fundo ele capturou tinha apenas 23 anos foi esse? isso é esse camarada aqui ó e o Edson exato e o Edson e diz que a morte dele também foi bem assim parece que ele desligou completamente então na verdade foi uma se fala muito uma bactéria foi uma bactéria muito forte inclusive inclusive eu coloquei no meu canal hoje o Enigmas e Mistérios um vídeo do doutor Zaninho que foi um legista que fez a alfópsia do Marco de Xerez olha e aí ele já tinha dado um endepoimento para nós e deu agora novamente um endepoimento para a EPTZ e no interior que é a TV Globo e tal e aí ele fala e realmente ele em não sei quantas décadas de trabalho ele nunca viu um cargo desse tipo uma bactéria uma super bactéria uma bactéria especial como essa entendeu? porque é no laudo eles colocaram que foi uma septicemia e que levou a ele ter pneumonia e morreu de pneumonia só que pela alfópsia que ele fez ele descobriu algumas coisas que não deveria ser daquele jeito só eu nunca avisei um furoto por exemplo se aquele corte que está se falando que não é o arranho da criatura a gente sabe que é mas que se fossem suruncle ele falou furoto não leva a morte desse jeito foi algo muito brutal muito agressivo então essa bactéria é eu sinto até pensando assim por que que não pegaram esse troço pra analisar ou será que pegaram? é será que não pegaram? é não sei né de repente pode ser até que pegaram analisaram esse negócio mas é não só levou o marco de xerez da morte mas também teve aquele avistamento do zoológico pela dona teresinha galo clep pelo por alguns políticos da cidade isso poucas pessoas sabem mas só que eles não falam eles não querem eles viram também a criatura zoológica naquele dia que estava tendo a festa de aniversário lá só que eles não falavam por medo de é trair descrédito de ter a sua vida política abalada uma história dessa então tem muito mais testemunhas que tem medo de falar por um motivo ou por outro algumas foram intimidadas também mas a dona teresinha quando ela viu lá no zoológico o que aconteceu nos dias subseqüentes alguns animais de hábitos alimentares diferentes vieram a falecer aí o na época era a doutora Leila Cabral do zoológico ela pediu para o Marcos Minnan que eram os veterinários e o diretor lá e o Marcos Minnan mandou as vísceras dos animais para analisar em Belo Horizonte e lá em Belo Horizonte quando voltou o resultado do que aqueles animais de hábitos alimentares diferentes era uma ararinha tinha ziado patingueiro tinha anta eram animais diferentes e aí sabe qual o laudo e eles morreram de nada ou seja não teve uma causa mortes embora apenas um deles deu como uma intoxicação por substância cáustica desconhecível tá então eu tenho esses laudos também caramba veterinários então o caso do Varginha ele é um negócio incrível né em termos de complexidade detalhes e teve um militar aí que falou pra mim falou assim ó o que vocês sabem como fogo é vinte por cento vocês não sabem nada do cara tem muito mais coisa e até hoje o fato ele é acobertado né tem governantes que eu sei que tem alguns advogados aí estão tentando liberar isso junto ao exército só que o exército negou aí agora já foi pra justiça e tá rolando aí negócio a cidade a cidade a cidade a gente vai conseguir alguma coisa mas que tem tem a cidade abraçou parte dela né a população alguns acreditam outros não acreditam mas é até teve uma uma exploração ali no tema pra ser um ponto turístico até ali da cidade né e estátuas alguns templos ali de de aeronaves né e hoje em dia é depois desse ano de 1993 96 teve mais casos ali na região teve continua eu volte mesmo recebo algum e-mail né algum WhatsApp de pessoas que filmam que vê o bizé que pousa na zona rural por dentro de três corações eu tô com a amostra de de solo e de vegetação de dois casos que aconteceram em três corações que aquela região e depois que eles capturaram a pera de larginha nos dias subsequentes e meses também subseqüentes foram observados objetos ali enquanto as criaturas estavam dentro da ESA é tinha objeto que dava arrasante ali cheguei a falar com alguns militares que viram toda essa operação e estavam desesperados ali quem sabe que raio que aquilo que luz que estranha que é aquela e não só na ESA depois que as criaturas foram para a Unicamp tem alguns vigias que comentaram que durante a noite é em lobs ele se posicionava em cima do ISCH que é um prédio lá de Campinas dentro da Unicamp onde essa criatura ficou sendo é cuidada ali né e feito alguns testes com o Badam Palhares no caso a criatura viva foi feito alguns testes e a criatura morta foi feita a necrópter é pra entender um pouquinho mais tentaram até tirar sangue da criatura lá na Unicamp é só que o sangue coagulou é tão rapidamente que não chegou nem no sensor é pra dar o veredicto do hemograma não conseguiu gerar o hemograma entupiu as mangueirinhas da máquina lá da Unicamp aí eles tentaram fazer isso na outra máquina deu problema de novo entupiu de novo e aí eles ficaram com duas máquinas paradas com os caras de UEC diferente faz e depois eles conseguiram uma outra máquina mais fortátil pequena inferior de um outro departamento pra poder atender ali as pessoas e aí os americanos vieram pegaram essas máquinas levaram embora e colocaram máquinas idênticas que vieram importadas dos Estados Unidos mas colocaram mesmo número de série nas duas máquinas e sofreram dano né por falta do sangue da criatura lá de Varin então o que que acontecia enquanto essas criaturas estavam lá no ISCH o objeto aparecia durante o dia o objeto sim tocava dentro do lago que tem lá na unicampo isso foi relatado pra gente por vigilantes só que todo mundo lá também foi intimidado afuado a não falar alguns receberam até dinheiro assim por exemplo foram mandados embora foi foi excindido o contrato receberam todos os valores ali que eles teriam direito e mais os bônus pra ficar com a boquinha fechada olha tem duas enfermeiras lá que trabalharam com o Badan também que deram detalhes viram a criatura de perto o próprio motorista do Badan chegou a ver a mãozinha da criatura da Mórcia que eles tiveram que remanejar e aí a mãozinha caiu do saco e o motorista também viu ela em si é tanta gente para envolvida tem filmagem que foi feita pelo exército pela polícia militar na Unipam também a gente conseguiu conversar com uma pessoa que era entregada doméstica de uma determinada pessoa lá que foi passado e exibido esse filme e ela viu na hora que estavam exibindo ali por um grupo fechado de pessoas então tem muita coisa ainda para ser descoberta né e revelada ao público só que é muito publicado porque como teve um controle nosso americano eu penso que os militares brasileiros inclusive ficam meio que de mãos atadas em militar por exemplo me falou que assinou termo de confidencialidade ele falou ó cê sabe que eu tô falando alguma coisa eu vou pegar 14 anos de cadeia e ainda vou perder a minha aposentadoria o soldo dele lá vou ficar queimado na força ou seja no exército lá os amigos dele vão olhar para ele com um olhar exato por isso e aproveitando ainda em Varginha é bom avistaram ali Zestra Ferrestre é avistaram capturaram atropelaram e tinham essa fisionomia ou não era um diferente olha tinha dois tipos distintos um era é assim daquele que eu mostrei né que é o marronzinho eu sei que assim é para explicar até para nós um era assim exato um era assim tem categorias de raças né um corpo coberto de pelos mas tinha os mesmos olhos vermelhos e guai olha só era a versão Tony Ramos que a gente brincava né é ele tinha o corpo coberto de pelos então tinha esses dois aí delta é alfa beta a gente chama de gama né de gama seria o gama gama ele corresponde a 5% dos casos mundiais tá o 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 palvaria ai em estatura e geralmente tem as feições velas e 5% o restante são criaturas que lá então e tem de varjinha é robóticos energéticos com o corpo todo coberto de pelo coisas bizarres tá dentro de 5% Edson até uma dúvida por favor não me interprete mal é que é o seguinte, por que que de alguma forma é com algo parecido que já tem na Terra? Então, por exemplo o formato de humanoides alguma maioria, de alguma forma lembra mamífero, e até na anatomia mesmo, você fala de sangue fala de pedaços de corpos por que, tipo assim, em algum planeta a evolução foi tão parecida com a nossa, a ponto de gerar as mesmas estruturas anatômicas e etc, existe uma resposta para isso? É porque o universo ele é proposto de todos esses elementos químicos que compõem a nossa tabela periódica, então o mesmo cerro que chega na Terra, no meteorito no siderito, é o mesmo cerro que corre nas nossas veias como sangue, né? Então, é veja que qualquer tipo de elemento, ele vai ser encontrado lá fora, pode ser que tem algum ainda que não foi catalogado na tabela periódica, como é muito difícil a maioria do que tem aqui tem lá fora e essa questão de ser humanoide, né? de cabeça, tronco e membros é algo que parece que prevalece em alguma região, vamos dizer, do universo e aí eu já vou um pouco mais bem hoje, a ciência e a exobiologia ela estuda aí os exoplanetas, né? Então, o que seria um exoplaneta? planetas que estariam na mesma configuração dentro de um sistema solar diferente do nosso, logicamente mas numa órbita parecida com a da Terra o fato de ele estar numa órbita parecida com a da Terra ele não tem uma temperatura tão agressiva pra quente nem tão radical que o frio pra menos zero, né? e geralmente esses exoplanetas tem água em em condição líquida tendo esses três fatores aí combinados ele já pode ter algum tipo de vida não vou falar assim igual a gente mas pode a minha dúvida é esse dia e sabe o que que é interessante? cara, a gente pega as ambições pessoas que já foram raptadas geralmente quando elas têm a oportunidade de perguntar de onde eles vêm e quando eles falam coincide em alguns casos a regiões de exoplanetas é incrível front bem centáure e aí vai aí duas perguntas uma além da evolução biológica ter sido parecida porque a gente veio dos mesmos componentes químicos aí a gente tem a evolução tecnológica aí aí não dá pra comparar cara porque o universo ele é muito antigo então você pode ter até civilizações que já surgiram há muito mais tempo então por isso estariam numa evolução tecnológica mais avançada é não eu falo nem de avançada eu falo de parecida mesmo sabe tipo conectar o posto construir sociedade meios de transporte aí no caso a nave seria o que a gente conseguiria também sim pode ter coisas mais evoluídas menos evoluídas mais ou menos parecidas com certeza e a última juro e pra que vim pra terra tipo varginha pra comer pão de queso então pão de queso contagem café de varginha é excelente tão demais na conta mas eu queria saber Edson se você tem alguma informação sobre a área 51 olha a área 51 ela é vamos dizer assim uma conspiração bem antiga onde alguns funcionários resolveram se rebelar e falam que trabalharam e que só pressões por conta diz e da tilo e o fato é que existe uma empresa aérea que ela é fritada e leva funcionários que nunca abrem a boca de Las Vegas pra lá direto e de lá eles entram pro subterrâneo e aí o que fazem lá só Deus sabe na verdade dizem as más línguas que eles trabalham com tecnologias espiãs com aeronaves mais modernas e também teriam ali objetos voadores não identificados capturados elementos assim fragmentos que eles chamam de metamateriais ou contramateriais então estariam sendo tratados ali e corpos também de seres ou o E.T. de Varginha por exemplo a criatura de Varginha teria sido levada lá pra área 51 só que o que que acontece uns dois três anos atrás o rapazinho aí criou na internet um exemplo que seria invadir a área de 50 vezes era uma brincadeira que algumas pessoas levaram a cena e até foram lá no dia marcado e isso daí fez com que os estados meninos criassem a área 52 e a 53 e é tudo subterrâneo interligado então provavelmente que fica no deserto deserto nevado o que tinha de mais importante relativo a óbvio ou uma outra tecnologia mais avançada foi levado pra 52 e 53 hoje ali a 51 é mais façada porque como ela caiu na boca do povo eu acredito que seria muito é é desplicente da parte dos norte-americanos deixar alguma coisa ali sendo que hoje eles tem a área 52 e 53 pra fazerem esses testes aí a gente sabe em termos de documentos oficiais liberados pelo FOIA que é a lei de liberdade de formação norte-americana que o Robert Bigelow do Bigelow Earth fez ele esteve bem ou em uma soma bilionária de dólares pra trabalhar funestas materiais e inclusive criar um defósito pra armazenar esse tipo de material adesivo de quedas de óleo isso quem tá falando é o Edson é um documento oficial liberado pela lei de liberdade de formação norte-americana e que vincula Robert Bigelow ao Pentágono o Pentágono solicitou esse serviço inclusive dar características desses materiais das naves como que é alguns são translúce alguns têm algumas propriedades diferentes de materiais terrestres vamos dizer assim e recentemente eles foram sabendo que a universidade de Stanford tem o Peter tem o Peter lá que é o professor Peter e tem Nolan Gary Nolan que eles o Gary Nolan por exemplo eles iam até a Kubrick pra prefeitamente falar que teve mais de 10 fragmentos de óvnis e ele analisou a parte isotópica desse material inclusive o material de Ubatuba que é uma explosão que aconteceu em 57 ele tinha um fragmento lá na Libro e disse que a composição isotópica desse material desse magnésio encontrado no material do óvnis de Ubatuba ele é 30% diferente dos isotópicos constantes no magnésio Terra ou seja aí ele ele fala o seguinte que é possível quando colar o isotópico com o magnésio Terra para se ficar daquela forma sim é possível mas é uma técnica extremamente clara e quem faria isso se for a vila de 6 pescadores com a justificativa em 1957 sendo que ele tinha nem metal um dia lá de Anábia nem não o Edson e Varginha acharam a Nábia disponível alguma coisa acharam a Nábia caiu não e Varginha mas numa cidade vizinha eu não tô autorizado a falar o nome mas eu sei qual é a cidade Daniel sabe a gente tá investigando algumas coisas ainda por favor eu vou abrir aqui vou falar nomes de cidade vou abrir nomes de cidade a gente vai ver a gente vai ver na cara do Edson se você ver Juriti não é dá uma olhada é o Eurico e Oralina viram a Nábia indo pra que direção aí você vai na qual que é a cidade que caiu eu vou na Rural dessa outra cidade é lá em Mendes um detalhe pra você descobrir testemunhas que viram esse objeto de forma de charuto naquele local também isso na época em 96 vieram a público e falaram se eu não me engano tem até ali no no EPTV Minas Gerais tem MGTV né MGTV Grotão umas matérias algumas coisas que falam desses depoimentos das pessoas que vivem foi exatamente ali Grotão o que que aconteceu bombeiro ficou sabendo pensava que era um acidente aéreo mas quando pensou em ir pra lá mandaram abortar e o exército assumiu depois os americanos assumiram só pra você ter uma ideia aquela aeronave da Usaci que é um C-17 cabe dentro dela 77 toneladas tá então caberia a nave tranquilamente aquela da Maroto e caberia ali pelo menos mais uns 4 porcos de cria-frutas e essa aeronave em formato de charuto é característico é muito disto na verdade como assim em várias partes dinheiro já foram relatados objetos com esse formato de charuto aí mas não era muito grande era do tamanho do micro-ônibus tamanho do micro-ônibus ele não tinha assim janela a parede e esse que caiu ele foi apalvoado atingido na parte traseira e saia muita fumaça e uma parte balançava conforme ele foi perdendo altura até cair as pessoas que o viram viram que balançava alguma coisa na parte traseira desse objeto e viram também muita fumaça saindo dele quando chegou uma baixa altura as criaturas começaram colar e se refugiaram na mata ali tem tantos tipos também de aeronave algumas até tem se fossem uma espécie de drones não tripulado sim são as sondas são sondas geralmente são treneguiadas mas pode dependendo do tamanho também ser tripuladas porque assim tem alguns objetos até não muito grandes que já foi visto ser dentro ou osco ali dentro a gente não sabe se é algum tipo de tecnologia e o ser está ali efetivamente ou se aquilo é uma espécie de holograma alguma coisa assim pode ser algum tipo de holograma também então a gente admite hipoteticamente teoricamente cosecurando um monte de coisa na uforia a única coisa que a gente tem como prova é que o fenômeno não existe é real está aí mas dá o desenho porque desenho são foljecuras que nós fazemos aí algumas a gente apredita um pouco mais por bem com peso maior outras em peso mas a gente não pode descartar nada até que uma potência até que um claís ou os norte-americanos ou outros vacina venha a público e fala ó esta terrestre existe a anemigenia existe eu acredito quem vai fazer isso vai ser os americanos é que eles não vão dar essa essa prerrogativa aí para os russos nem para os chineses tenho certeza que não vai quando eles perceberem que alguma coisa vai acontecer os americanos vêm e já falam tem que estar tendo algum tipo de preparação já com ponta disso percebeu eu estava até na cumprência no meio da hillary era hillary que abriu a caixa de pandora ali isso era a hillary crinthorn mas acabou nem ganhando e acabou falando mas também eles falam em Ibera cara porque o presidente ele tem poder até um certo nível quando se ele em nível de civilização e tecnologia e depois assim acabou eles vão ser contextualizados de que existe alguma coisa mas é o conhecimento que eles vão ter quem decide é o pessoal da inteligência e geralmente é um um grupo não é uma pessoa só que tem o poder de de decidir as coisas e a ideia eles não querem realmente é falar por conta de é caos é pânico né pânico ou é para guardar informações para a tecnologia e usar esses escudos para ir sim fazer armas de guerra nossa tem é isso é culminado de tudo então o que faz que deter essa tecnologia ele com certeza vai subir um degrau na frente de outra potência de outra nação inimiga então esse é um fator outro fator é o fator é pânico o outro é o fator religioso e a falta de informação mudar mudar completamente o conceito religioso qual a preocupação dos governos se liberar um negócio desse a população não está preparada e aí gerar convulsões sociais que seriam difícil controle por parte da própria força de segurança pública ministra desse país em que você não consegue dominar todo mundo é a não ser que se bota todo mundo aí cria o vírus nessa coisa e bota todo mundo isolado dentro de casa já é um tipo de controle e aí eu fico pensando assim aconteceu tudo isso houve uma explosão de avistamentos para tudo quanto é lado é lógico durante a pandemia teve muito avistamento e a gente tem que dar um desconto porque o Elon Musk ele soltou aqueles satélites aí vai ser Londrina ano passado e aí muita gente confundiu aquele trenzinho então assim mesmo tirando descontando um monte de coisa que está voando aí e que poderia ter sido equivocadamente interpretado como homem ainda assim existiu muito escada no mundo inteiro então alguma coisa está acontecendo é só e mais cedo mais tarde eles vão ter que liberar e falar para todo mundo aí nem encabeia a nível rendial vamos dizer assim não vai ser nem nacional vai ser general é e você não acha que a falta de informação também pode ser um quesito para esconder o pouco de informação que tem que imagina você chega do nada e fala ó vimos os dois luzes lá em Varginha é verdade o que que é pra que porque não tem você acha que tipo de qualquer forma essa informação tinha que você levar para todo mundo olha então Varginha o problema foi que os americanos foi hipotético pode ser qualquer outra coisa então a gente tem outros casos que já ocorreram no Brasil quando tem envolvimento americano esquece o negócio é travado mesmo então teve por exemplo envolvimento americano no caso da noite oficial dos óbitos o governo americano foi comunicado hoje tem relatórios aí fatos em inglês né falando a respeito disso comprovando do CIA CIA de um monte de lugar aí você pega por exemplo operação fraca teve o desenvolvimento americano que foi algo mais agressivo eles vieram pra cá Varuzinha é o caso Feira de Santana e vários eu eu tenho pedido alguns documentos que estão sendo liberados os filhos americanos de participações americanas no passado década de 60 e 70 no Brasil então eu já descobri queda de nave em Leme no interior de São Paulo queda de nave entre São Paulo e Curitiba isso em documento documento americano agora você pedir para os brasileiros dizer ah não sei nem ver né deve existir em algum lugar mas eles não liberam para o sué e o folga por exemplo eu estou com o meu nome já manchado lá se eu descrevo para é se eu chegar pedindo o folga para o sué lá na ele já tem o 4 fola qual que é assim ó não existe queimou no incêndio perdeu lá enchente entendeu foi destruído pelo artigo tal 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 aí eu falo tudo bem que foi destruído então me dá o termo de destruição o termo de destruição também foi destruído é verdade tem que destruir eu já sei lá de 300 petições se eu tive sucesso em 2% é muito caramba não eu fode mas eles respondem e assim o que eu peço para eles é que já tem irmão os caras vão vazando né que tem aqueles militares que gostam da gente não podem falar publicamente porque eles estão condicionados a leis normativas regulamentos internos que proíbem então eles veem o folga em civil o a salvação da pátria tem gente que já falou para mim cara continua fazendo seus trabalhos sérios porque você é a nossa voz a gente não pode falar mas você está falando pela gente lá então aqui é um documento para você só não me poupir não fala que a válvula é o descarrego deles toda aquela informação que eles tem e não pode ser passada exatamente tem tem ufólogo aliás tem militar de Varginha lá que me contou certas coisas que eu até falei grava o vídeo entendeu aí quando você morrer manda para mim aí publica porque enquanto o cara estiver vivo não tem como fazer um negócio dele porque você vai arruinar a vida desse cidadão tem mais alguma coisa de Varginha que vocês que não foi ainda noticiado que é alguma coisa recente e que você pode falar ou falar mais ali um pouquinho ao bode mas fala é olha para a gente tem muita coisa que eu gostaria de falar mas é identificaria determinadas pessoas porque assim tem alguns pedaços da história que pouquíssimas pessoas tiveram acesso a quem então rapidamente saindo uma informação dessa é identificaria um dois três pessoas e essas pessoas seriam impressionadas para descobrir que os caras são complicados eu queria se eu comentasse em 96 eu fui ameaçado por telefone eu tive telefone grampeado não só eu o Birajara o Vitório Pacacini os irmãos Mordini tá essa galera quando sabe o que eu estou falando né passou por isso daí então é eu eu fico pensando eu queria escrever um livro né sobre um melhor e dar tudo assim assim a minha esposa ela deu até uma ideia falou assim por que você escreve uma obra de se salve entendeu e conta tudo é troca o nome escamarado ao invés de ter pôs coer milho entendeu mas aí você cria uma grana ficcional tem tanta gente que faz isso né que as vezes não quer se expor cria uma ficção mas coloca a verdade uma boa ideia é uma código da 20 ali ó porque porque aí eu não seria tão execrado vamos dizer assim é não não só pela que ali sindicatos mas também é pelos militares é porque os militares quando o Facatini por exemplo ele escreveu um livro incidente em Bardia junto com Max Sports ele logo depois foi instaurado um IPM que é um inquérito policial militar pela ESA pela escola de sargento da ESA de sargento das armas aliás e ele foi chamado em três corações ele e o Birazara para ter forem naquele inquérito e eu sei que eles me falaram a gente participou do grupo dos sete dos sete investigadores naquela época que tinha acesso irrestrito a tudo e aí ele me contou o seguinte que foram quatro horas de interrogatório só que se você pegar o IPM hoje a liberada e zelar a lauda que fala do depoimento do Birajara do Facatini o que tem escrito ali é para quinze minutos de conversa e olhe lá o que que aconteceu em três horas e quarenta e cinco minutos que não está escrito ali eu sei que vote eu sei tem que esperar mas eu não posso falar isso é algo que eles tem que falar se é que eles vão falar algum dia tá né mas alguma coisa né ameaça teve aconteceu coisas posteriores sim ninguém ninguém pode ser bom ao ponto de pensar que não aconteceu nada envolvendo de repente pesquisadores que eram os principais e que hoje não falam mas o Birajara nunca fala mais e se o John Pacatini sumiu não 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 nada a gente eu por exemplo a gente ouve saindo um pouco mas assim mas ele não tem nada não vai se conhecer mais sobre o Vardini entendeu conseguiu retomar a vida dele de boa o negócio foi bravo o negócio é mais embaixo entendeu é o único ufólogo em grupo do SED que ainda fala alguma coisa sou eu porque os irmãos do Mondini se calaram né o Flávio do Povo faleceu o Birajara não fala nada o Vitório Pacatini também não aí tem o Jarmil Vila Nova que também não aparece muito falando a respeito disso mas é o único que talvez incomodou incomodar e o outro seria eu sim mas vamos ver até quando né a gente pode falar nunca sabe o dia de amanhã né o Lobão pode acontecer né Lobão fala aí Lobão olha eu queria saber mais sobre a história dos extraterrestres no Xingu ah no Xingu então eu tô pra lançar um vídeo eu tava levantando alguns materiais de época com depoimentos de caciques depoimentos de pessoas da FUNAI né que viram o fenômeno e não foi uma vez só zumbiram duas três esse fenômeno e tem casos do Xingu que envolvem inclusive seres o objeto que foi usou e foi visto por seres três seres dentro do objeto parede disso mas então eu tô levantando todo esse material tem material também é oficial que a gente já solicitou vamos ver se eles vão ceder alguma coisa mas se não cederem como que os aprem já dá pra a gente ter uma uma ideia bem interessante e os indígenas do Xingu ali do Alto Xingu eles encaram esse fenômeno com a maior natureza naturalidade possível é pra eles é como se fossem espinicles da natureza como se é tanto é que a nave quando apareceu pousou em cima de uma ófrica pra você ter uma ideia nossa foi conversar com o pessoal da FUNAI e e o cacique falou assim mas isso aí não é o avião mais moderno de vocês e não era né uma tecnologia totalmente diferente só que na visão do livro como eles chegam ali na FUNAI com helicóptero com avião com etc aquela tecnologia era do homem branco então ele ficava de bolo e os seres que vêem outra aparecem eles levam mais para um corpo espiritual da natureza e que inclusive alguns fagés caciques falam que se utilizam desses seres para curar para resolver determinadas coisas na tribo aí tem aquele negócio de padelança de né é outro relacionamento que eles tem com isso né outra forma é estrago fagão segura mas se pegar várias os eles estão após aí tem a questão do Bet bono 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 ruti que era um deus que teve interação com os caiapós ensinou um monte de coisa depois foi embora vestiu uma roupa solgada espécie de capacete tinha um instrumento onde ele afrontava desintegrava pedra árvore ou seja armamento e Edson a gente vê até relatos ali no Egito né de chamado ali de antigos astronautas que são relatos de capacetes naves a gente tem várias culturas antigas né pré-colombianas aborígenes da Austrália os dobles por exemplo Ascetanos né que é um povo bem primitivo mas que já tinha conhecimento por exemplo de e é um conhecimento que visado de perigo dos deuses né de Assyrios ela era uma estrela tecla né que tinha uma mais pesada uma menos pesada que tem a gente sabe que hoje através de instrumentação óptica a gente sabe que uma é uma alambranca então é mais densa mais pesada e são duas a only rule você não consegue diferenciar duas estrelas se é apenas uma tem que ter um telescópio agora os dovos nunca tiveram telescópio e eles eles já sabem isso quem passou essa cultura só pode ter sido os deuses astronautas e se a gente pegar pintura rupestre petroglifo algumas esculturas de civilizações antigas você vai ver ali tipificado às vezes seres com ronclas espaciais você vai ver naves né devem antes ver hoje mas tem mais que na época eles faziam imortalizável em escultura ou em pintura ou em albofetrogliço porque era algo diferente como não tinha filmadora nem celular nada pra atendistar na internet era a internet de estrada era pintura na caverna é verdade casas maias e isso você já visitou na caverna que tem alguma pintura dessa já na caverna havia algumas ruínas no médio em São Vicente isso é Vicente então mas já eu vou sair do Brasil eu vou dar um toque você fica de olho você entrou na caverna vai ter pintura na parede lateral isso de estar na lateral são cenas do fortidiano da tribo vai ter cena de caça de guerra sexo vai ter um monte de coisa ali do cotidiano da terra agora quando olhar o toque da caverna o teto da caverna aí lá vai ter as coisas que podem estar relacionadas ao surgir ao fenômeno ovni e e e também a parte espiritual e astronome então por exemplo comenta que quase eles registravam ali algo espiritual está registrado ali e algo folóide também vai estar registrado ali então atentar justamente para essa parte superior da caverna que geralmente é ali que você vai encontrar os negócios escravidos que vai deixar pensando e você acha que pode ter alguma coisa a ver com a espiritualidade vamos dizer a metafísica está ligada diretamente aos extraterrestres e a vida fora do planeta se eu não não dá as cor nessa pergunta hein a metafísica e a espiritualidade é difícil a gente conjecturar a respeito disso uma vez um abdizido perguntou se os seres lá acreditavam em Deus ele falou o mesmo Deus que a gente acredita é o Deus que criou eles então ele estaria sujeito também a algum tipo de espiritualidade similar mas é muito difícil falar a respeito disso porque a gente teria que ter um bate-papo chamar o ET lá para tomar o cafezinho em shopping e aí a gente trocar uma ideia mas aproveitando essa e falar então dos abdizidos vamos lá você teve a oportunidade de congressar com alguns ou falei com alguns falei com alguns e o que que a gente percebe nos abdizidos que geralmente eles tem um padrão né dentro do antes o que que acontece antes dele se abduzir e depois durante e o depois a gente percebe que é algo sistematizado independente da época que aconteceu a abdução ou qual o tipo de ser ali que está abduzindo geralmente eles passam por aqueles processos ali e seriam quais geralmente ele percebe antes de ter o fold-up aí a gente não sabe se se ali é no primeiro fold-up ou se de repente ele já teve outros fold-ups né então aquele vai ser o segundo terceiro quarto e então ele já tem esse dispositivo que ele escuta a versão volvido sente aquela vontade de sair pra fora de olhar pro céu parece que alguma coisa interagem hoje ele não vai doer com a luz assim uma precognição ufológica aí depois que ele é raptado levado lá dentro aí tem o processo da análise daquilo que eles necessitam da gente às vezes recolhe cabelo material genético unha pele esse tipo de coisa e às vezes tem a relação sexual a ver do safado material genético óvulo esse tipo de coisa às vezes acaba com o implante eles colocam um implante ou chip em um microsistema dentro da pessoa e isso varia muito o local e algumas pessoas são chamadas depois pra fazer tipo uma excursão na nave né então levam em alguns locais às vezes dão alguma coisa pra comer ou beber e depois retornam essa pessoa pro local ou próximo do local onde ela foi abriuzida raras casos em que foi deixado quilômetros dali em outro estado em outro país mas tem mas existe uma regularidade dificuldade também eu queria saber se existe regularidade entre essas pessoas tipo quem são os escolhidos tem um padrão isso em Bertão padrão a gente já tentou identificar esse tipo de coisa o que a gente percebe é o fós-contato se a pessoa já tinha uma aptidão pra artes ela desenvolve mais aquilo se ela não tinha ela faça uma aptidão maior com arte com escultura tem pintura do lado criativo abrúcia então essa é a única parte que ela conserge entre a grande maioria dos abriuzidos contatados aí essa parte de árvores agora o resto da pessoa é normal tem ali a vidinha dela normal algumas pessoas a gente percebe que parece que os seres se interessam mais e aí eles passam a monitorar a família então passa de avô pra pai mãe de mãe pra filho depois pra neto parece que vai tendo ali um acompanhamento alguma coisa dentro do seio familiar da linhagem daquela pessoa e como que fica cabelo de dizer é o que escraves pra que acontece isso não só todas e como ficou a cabeça dessas pessoas doida daniel passa ajudando tentando fazer a pessoa se inserir novamente nos estados unidos antigamente tinha o bud hoppings que era um pesquisador norte-americano que trabalhava com abduzidos fazia reunião de grupos e aí eles voltavam esse caso então a pessoa às vezes escutava uma determinada situação que é se o outro abduzido passou que era idêntica a ele então eu falo opa então eu não sou que estremou ninho porque a primeira sensação do abduzido é se sentir fora né um peixão fora da água diferente de todo mundo e quando ele está dentro de um grupo de abduzidos aí ele vê que ele não está sozinho se aquele outro cara influenciou às vezes as mesmas situações que ele influenciou então ele falou o outro caminho viu é você já viu aquele filme que é um filme documentário é fantato de quarto grau fantato imediato de terceiro grau acho é fantato imediato de terceiro grau já com aquela atriz famosa mas você viu que tem trechos do filme que são o que aconteceu real e a perícia está interpretando isso é nisso a mulher e aí a cara da mulher que ela vai muito grande de lei ao longo de sei lá que vai ao longo do filme então o contato imediato de terceiro grau que foi da década de 80 lá ele teve a consultoria do hein que é o josef an hein que era um astrônomo norte-americano trabalhou no projeto blue books que é o projeto livro azul e ele foi consultor ou seja ele civil e militar que ele também teve acesso e aquilo foi entregue para o Spielberg né o que seis lá desenvolveu o filme e aí aquilo veio como um logicamente tem a situação tem o entretenimento mas passa também em viés de real do que desfazer porque é uma forma de preparação também é que nem quando a gente vê o o filme afastar né agora o o diretor está preparando algo mais voltado para ósne né mar água o que tem muitos casos na ufologia que envolve ósne o objeto submarino não identificado como três quartos do planeta é água e tem reforços né de casos de objetos entrando saindo do mar pode ser que tenha alguma base de operações estratégicas penforárias ou até destinitivas já que três quartos do planetário e tem regiões abissais que a gente não consegue acessar e lá poderia ser um lugar ideal para manter essa base de operação estratégica não só o mar mas também muitas ilhas que a gente nem a crosta terrestre casernas esse tipo de coisa poderiam ser locais também interessantes de ter esses esconderijos e tem Foranga no Vale do Ribeira em São Paulo o Parque Estadual Jurístico do Alto Ribeira lá já foram catalogadas mais de 300 cavernas e já foi visto por várias pessoas objetos entrando e saindo de dentro dessas cavernas e o fenômeno se manifesta na região desde 1941 pelo menos se tem registro pode ser que seja até anterior a essa data mas tem algumas áreas malditas entre as onde a gente tem uma incidência maior geralmente na Chapada em todo o litoral faixa litorânea locais onde tem cavernas onde tem grandes rios florestas ou maciços montanhosos também principalmente na região do sul de minas gerais tem muita história interessante da mãe do ouro que na verdade é o sinônimo que eu falo eu falei da mãe do ouro que era meu maior medo de infância foi criado na roça a gente sempre via mãe do ouro eu falei pros meninos eu via demais eu tinha terminou a mãe do ouro nossa um milhão de vezes era muito comum então é uma bola de luz que sai de um maciço montanhão e olha pro outro é então eu não sabia tipo é ósme cara é sonda é sonda ufológica então eu nunca dei nada 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 eu até tem tipo sabe olhar pro céu mas no interior ainda você é mais livre de nada nada mas eu só acredito que gosta disso tem gente que tá vendo filmes tá vendo documentários adores mas eu nunca vi mais mas a minha esposa agora filho o de miro fala desse caso ela falou também viu a mesma foi uma ela foi assim uma bola de energia que pode ser é uma bola de fogo né depois ela falou que se aproxiu dela depois se despegue fosse é tchau mas muita história de gente da rosa que comentava que tinha que fazer uma trilha à noite e a luz ia acompanhando o tempo todo nossa foi muita minha infância assim as bolas todo mundo aí deixa eu dar um musiquinho aí eu gostei caramba então às vezes é redonda às vezes tem um formato mais assim entendeu olha aí assim e então isso daí o que que seria o que o pessoal chama de som do fológico mãe do ouro além da boi tatá bola de fogo a lenda da mãe de ouro lá era tudo de alguma forma relacionado à mineralogia mas isso é uma crendice popular se acabou se popularizando dos mais antigos para os mais novos isso são esses drones não tripulados é como se fosse um drone geralmente não é tripulado mas o outro pode ser me corrija se estiver errado são chamados full fighters é isso na segunda guerra mundial foi chamada de na segunda guerra mundial e os alemães chamavam de krauterwollings é a mesma coisa full fighter krauterwollings e eles pensavam que era arma secreta dos aliados ou dos alemães acabou a guerra e era óbvio não era armamento nem de um lado nem do outro tem até pracinhas que atuaram do vale do pó na itália consegui conversar com um deles que viram óvnis durante a guerra lá na itália só uma dúvida antes que o diretor manda para te falar que eu já vi que nós estouramos o tempo é assim a ufologia eu compreendi assim que o seu trabalho é um trabalho quase que científico tem pesquisa tem análise de dados metodologia isso eu necessito das outras ciências para compreender o fenômeno por exemplo quando a gente tem o material de uma nave por exemplo em mãos para onde que eu vou levar eu levo para a UFSS que é a Universidade de São Paulo lá ele tem o LCP tem os laboratórios para poder fazer uma análise espectrográfica ou algum tipo de análise para a gente saber qual a proposição um pouco de análise estrutural saber uma análise quantitativa e qualitativa desse material já astronomia é importante você ter noção de astronomia porque você vê um objeto no céu próximo ao ocorrido do flu então você já vai clofavizar esse céu ah não é o fiúco ah é ali aqui o cinturão do óleo você consegue se identificar outros carregos então você precisa entender de história de geografia de astrologia né de todas as biologias muitas vezes então eu já era um professor de biologia o Biru é professor de biologia então foi que conseguiu o o não precisa pode dar o reino lá pode dar não tô bem obrigado não não eu vou ver não eu tô pra levar uma substância que eu peguei agora recentemente o ovo ele passou e desprendeu né aquela tipo uma folígia um negócio de prata assim e aí eu vou levar numa universidade pra analisar isso analisaria isso aí do graça isso aí de boas agora um pedá de ter o pé do moço lá nem pra favor fazendo das cenas que o ele vai ter o seu nome não vai de repente dá uma zebra e pirma pega os pacotes e morre tá bem mas a minha pergunta deixa eu finalizar dando desculpa é porque assim aí em qual parte a ufologia porque eu acho que o que eu achava que era ufologia nem é ufologia em qual essa parte de método de estudo se confunde porque a minha referência que eu tinha com vida extraterrestre era da Chapada dos Veadeiros que é lá em Goiás que o pessoal espera tem aqueles encontros o pessoal acho que a Nave vai pousar e etc onde tem um elo da ufologia com essa galera que eu acho que é uma vibe mais religiosa não é não é uma ciência igual você está me mostrando é uma crendice essa palavra assim eu tenho o pessoal da revista OVNI Pesquisa que é uma revista séria revista OVNI Pesquisa o pessoal lá tem um lema que é assim eu não quero acreditar eu quero pesquisar aí se a pesquisa me levar a acreditar beleza mas se não porque assim a gente tem que ter um compromisso com a verdade e muitas vezes as pessoas da contatologia que é mais da área mística eles simplesmente acreditam em qualquer coisa eles veem o satélite lá e eles já falam que a nave do comandante está cheia desse escovo de óleo eles já dão já dão a dica toda entendeu está doido e está a galera que usa umas coisas que a gente sabe fora da realidade já é uma maionese né eu preciso moralizar a ufologia a ufologia ela foi muito desgastada ao longo dos anos aí a gente está no trabalho de moralização desse estudo então você tem que ter metodologia cientista tem que se associar por quê? com cientistas com astrônomos com militares que de repente querem colaborar uma forma né pra quê? pra que a gente transforme essa paraciência em algo mais parecido com uma ciência e o dinheiro vem de onde? a gente usar outras ciências pra entender melhor esse fenômeno que não é um fenômeno natural é um fenômeno bem antigo e que vem assolando a nossa população já há muito tempo e quem mantém essas pesquisas Edson? porque se o governo não te quer ver em outros países existem às vezes órgãos que bancam que entram com tecnologia com dinheiro mesmo pra poder viabilizar essas pesquisas eu hoje por exemplo viagem pra pesquisar ou vou fazer alguma análise no laboratório com meu próprio recurso como eu tenho um canal na internet tá crescendo a hora começar a dar uma janinha a gente tá fazendo o que? canalizando pra pesquisa porque hoje eu sou aposentado não tenho meu salário de aposentadoria não é edição viver uma outra coisa a gente acaba usando também na pesquisa ufológica faz 41 anos que eu pesquiso isso eu gosto né mas ajuda financeira nunca tive o meu esfonho e meu projeto de vida é ter um museu criar um museu ufológico pra que o número maior de pessoas possa ter acesso a isso é que a gente tem grana pra fazer eu tenho material pra colocar lá tem fragmento de ordem tem a amostra de solo onde pousou o descovoador tem a marca da safada tem o pelo em chupacabra tem um monte de coisa tem o pelo em chupacabra documentos oficiais da aeronauta da polícia militar da marinha do exército tem um monte de coisa que seria preciosíssimo pra estar assim disponível a uma quantidade maior de pessoas com cc grupo de alunos pra que? aprender sobre seu material rico só que tem muita gente tem muita grande investe nesse tipo de coisa entendeu? e por algum motivo que é pra esbarrar com esse sonho né e faça na realidade e poe deixa eu fazer uma pergunta pra você qual foi o seu a sua experiência ser de 10 reais qual que foi o estilo eu sei que você comprou muitos carros mas já vi um monte de coisa já vi já gravei já se o mei e muitas coisas em vários lugares de poranda guarujá na bahia no maranhão em minas gerais recentemente a gente estava lá em lá serra da beleza no rio de janeiro vimos e filmamos é são bernardo quando eu trabalhava durante o dia fotografamos um objeto voador não enxicado deixa eu ver se eu tenho a foto aqui pra te mostrar e aí seria o maior relato aquela algo que mais impressionou olha o que me lançou na ufologia foi um avistamento que aconteceu em 1981 eu não estou achando aqui de saber nada mais essa aqui foi na ilha de páscoa foi em 2018 olha aí esse objeto aqui então assim já fotografei já filmei já vi muitas coisas mas com 81 eu não entendia nada de óbvio nunca tinha me acentado até que a minha mãe saiu pra recolher do varal e aí de repente ela soltou um grito eu e meu irmão saímos pra fudila pensando que era um bicho e aí quando a gente olha pra cima aquele objeto imenso alargado soltando objetos menores por baixo e passando sem sol nenhum soltou 16 objetos por baixo quando ele já tava sob em Santos foi no Guarujá no litoral de São Paulo quando ele já tava em Santos ali ele aumentou o tamanho umas três vezes diminuiu e aí e aí fez um movimento de elzol né meio descendo assim depois subindo numa velocidade louca e aí eu não sabia o que era ativo não era balão não era avião no dia no dia seguinte isso aí foi num domingo que a gente avistou na segunda-feira eu tava trabalhando no banco trabalhava como guardinha comentei com o vigilante e aí o vigilante falou você viu um óbvio essa óbvio que ó aí ele me apresentou um grupo em Sumaré que era em Cefex e a partir daí eu fui me é inteirando a respeito desse assom e aí não parei mais aí que ele foi o Start né que era o grupo o sócio que ele ia usar em 85 em agosto aí a partir daí a gente começou a pesquisar pesquisamos mais de 400 casos no litoral paulista e depois fui pesquisando do Brasil afora fui pra mais de 20 países né então qual é o caso que mais tinha crescido na hora fora assim é assim vai Brasil você pode alguma descartou ele sabe mais de um o que me chama bastante atenção é as pinturas né o best assim que estão espalhadas no novo pódio então você tem na Austrália se tem em Valcamônica na Itália se tem na França em alguns outros lugares essas porque assim os primitivos eles não teriam criatividade pra desenhar um negócio daquele que é exatamente as naves que estão sendo avistadas nos dias atuais sim então não tem como há 10 mil anos 18 mil anos atrás esse cara tem ideia de fazer o negócio daquele daí você vai por exemplo pega livros religiosos de outras civilizações escandesul tibetano mahabiarata o ramayana lá do zeda e você começa a ver umas histórias ali que os deuses eram uma coisa mais concreta não era algo tão espiritual assim e as descrições você pega por exemplo a civilização sumeriana ou o que era o registro do sumeriano eram aquelas papuinhas de argila de lama de argila com cuneiformes que era uma escrita cuneiforme e você vai por exemplo em Paris lá no museu do Louvre ou você vai para a Inglaterra lá tem alguns materiais desses preservados e tem um deles que descreve a viagem de um personagem importante sumeriano ao céu e aí descreve a terra olhando do espaço para a terra que a terra parecia algo mole e que o mar parecia algo formato foi quase mais ou menos as mesmas palavras que o astronauta quando fez o voo e olhou a terra de cima descreveu falou que a terra parecia um lindão e que a água aparecia algo lamar saco cunhado nem então não nem como o sumeriano falar um negócio desses ele não foi então ele foi ele saiu e ele saiu com quem? com os deus que que era esse deus eram os deus astronautas os deus dos astronautas então então assim essa interação ela já existe há muito tempo e você falou do chupa cabra agora qual é a relação aí que você é um tipo é uma raça é o é o é o é o é o chupa cabra olha o chupa cabra ai que medo peraí deixa eu pôr ele grande olha o chupa cabra cara esse aí é o livro do machado olha o de dragão né então ele fez um trabalho aqui bem interessante é dos ataques né geralmente eram ovelhas que eram atacadas e elas é esses chupa cabras eles sugavam o sangue né e no brasil no brasil foi levavam cem órgãos internos também ligueceitos jogava tipo uma substância verde que liguecez fazia o órgão e depois eles sugavam sucionavam isso aí o chupa cabra tem a ver com o fenômeno órgão ou não tem por quê porque nas noites anteriores ou durante ou depois apareciam órgãos e alguns prados já foram vícios os grays aqueles baixinhos cabeçudos com o olho preto junto com esses animais aí que seriam os chupa cabras é como se fosse um volcube ou ló que impre uma determinada função de coleta pra que que eles necessitam disso ou necessitavam desse tipo de material naquela época porque assim ó a maior verdade que chupa cabras existiu é que ele atuava em ondas e hoje você não ouve mais falar isso se fosse um animal selvagem continuaria atacando a gente continuaria tendo casos por aí um tempo naquele então a maior realidade chupa cabras é que ele atacasse em ondas que ele passou por alguns países e o modus operandi era exatamente igual e as testemunhas descreviam ele exatamente da mesma forma como uma criatura com o olho vermelho com garras com presas com espécie de aleta das costas que parecia espinho e aqui em volta do braço tinha uma espécie de aleta também que no filme às vezes ele planava nossa senhora meu deus e foi ali ó a época foi noventa e seis noventa e seis começou os casos e foi até dois mil e um dois mil e dois e depois cessou sendo que o auze mesmo foi noventa e sete noventa e oito noventa e nove muito no Brasil o o no Brasil onde foi a onda de ataque essa onda de chupa cabra maior o 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 fazer umas tabelas de é por estado ele deixa eu ver seu seu localismo mas assim é aonde que ficou concentrado São Paulo Rio de Janeiro Milas e para lá é é no nordeste tinha um 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 pouco de casos também mas não era muito né mas tinha alguns ataques eu não sei se foi nesse livro que eu vi na América do Sul assim Argentina começou em Porto Rico desde na Argentina eu lembro do México México Chile Guatemala teve inclusive ataque a pessoas né na Guatemala chegando a morte né veio a obra depois da pessoa eu leio na hora de os casos assim que assim é não sei se também é tanta coisa de notícia mas assim so o até os ossos do animal não isso aí é outra coisa é as futilações do animal são dois fenômenos diferentes mas existem mas tem a ver com algo sobre extraterrestre e os de solvicente esse ó eu achei aqui ó ó animais atacados no Paraná olha aí animais em São Paulo olá tem ocorridos no Paraná aqui ó no Brasil tem aqui as quantidades né era mais ovelha cabra depois ganso galinha porcos cães gado e éguas e olha aí tem as estatísticas todas né mas foi muitos casos número de testemunha por estado ataques ocorridos em São Paulo ataques ocorridos no Brasil é a maior quantidade foi em julho em julho de 97 foi 43% dos ataques foram em julho de 97 um total de 836 animais não é os ataques maiores foi junho depois julho e depois abuso e depois cessou Edson como que você acha que a média agiu assim nesses casos você acha que foi de uma maneira que eles tentaram ser sensacionalistas ou você acha que foi uma abordagem por exemplo o Saulo Gomes ele levou um esqueleto lá dizendo que era do chupacabra o programa do 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 o eu lembro também na imprensa em Paia chama um vaciado muito sensacionalista muito muito inclusive eles chegaram a levar uma aia a falar ah eu lembro desse também o pacabras lá no não sei se era ratinho era o era o 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 então assim a imprensa ela foi muito sensacionalista mas tirando esse sensacionalismo existiam os casos reais estranhos que aconteciam em todos esses estados aí principalmente Minas, São Paulo Rio de Janeiro e Paraná o 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 Jornal Nacional Fantástico 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 que dedicou três três matérias software muito sérias assim não teve aí o 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 Perfeito, é biru. Olha ele aí. Ih, uma tarde. Busque conhecimento. Busque conhecimento, eu achei ele muito bom. Ele acabou atrapalhando, né? Aqui, irmão. É, acho sério ele nessa área. É, não atrapalha muito, né? Prejudica um pouquinho. Ninguém nem assiste o Fornet. Se você quiser realmente fazer um trabalho sério, tem espaço pra todo mundo aí. É só arregaçar a manga e partir pra cima, entendeu? É como qualquer área, né? Ufologia é como uma biologia, é como uma geografia, medicina. É a mesma coisa. Basta o quê? Dedicação, ter a mente aberta pras coisas e ser criterioso. Em cima do que você tá estudando. Não sei se é doido aí que acredita em qualquer coisa, né? Mas simplesmente usar a metodologia científica antes de desacreditar e acreditar e depois se esgotar todas as possibilidades. Primeiro você vai tentar explicar. Ah, é um balão, é um drone, é isso, é aquele satélite que está ali. Vamos ver o que que é. É um mate, é uma modalidade. E o Edson? Agora passou tudo isso, óbvio. Aí não tem o que saber. E essas pessoas que, assim, até trabalham nessa área de colobispas, tem os aspos e tal. Eu não vou citar nomes, mas tem canal no YouTube que fala muito disso. E de jeito nenhum crer em extraterrestre. Claro, é a opinião do Kai. É a opinião do Kai. Cara, às vezes ele se esconde atrás do cientificismo, se eu me entendeu, indo que a se envolver com esse tipo de situação. Mas, assim, eu já conheci astrolos que, perante a comunidade científica, ele negava, mas que ele já tinha visto o OVNI. Então, os bastidores conversavam com a gente de boa. Ainda mais o YouTube, né? Eu conheço um monte de gente dessas que é duas caras, que não admite na frente da cabeça, dos coleguinhas, esse tipo de coisa. Mas que, às vezes, já teve até uma experiência, porque ele não quer se queimar, né? Juntos à comunidade científica. Não. Mas é um novão. É um novão. Ô, Edson, muito obrigado. Próximo esse papo, acho que a gente quer que horas e horas surpresa. Muito obrigado por botar medo aí no bilhete, eu dormia aí, se eu fizer isso. Foi sentido. Quando eu estava melhorando, você falou do chupacabra. Aí eu... Chupacabra já é um dia. É. Eu que agradeço aí a oportunidade aí. Queria só falar aí para o pessoal que está me ouvindo. Se quiser saber um pouquinho mais, entra lá no canal Enigmas e Mistérios, né? Sempre tem vídeo novo lá. Se inscreve lá, aciona o sininho lá para ser avisado dos novos vídeos. E quem quiser também a revista, se interessar, gosta de sentir o cheirinho da tinta, da revista impressa, entra no site www.ozinepesquisa.com.br, né? Então, a gente está em a revista 12 aqui. Saiu uma matéria sobre o mistério das luminárias, que é uma cidade mineira, que tem um monte de caso lá. Então, a matéria está show e tem várias outras matérias. E em junho a gente vai fazer um evento virtual aí no dia 24, 25, 26 de junho. Então, muito legal, é o Quinto SufoEx, né? E lá no site da revista OVNI Pesquisa tem mais detalhes de como você pode participar desse grande evento. Vai ter gente de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Aquele caso do Pascagula, o Calvin Park vai estar palestrando, vai ter um monte de gente legal aí palestrando e trazendo o seu conteúdo ufológico para compartilhar conosco aqui no Brasil. Pô, perfeito, Edson. Bom, então vamos entrar, vamos acessar, vamos divulgar esse episódio também, esse evento. Ibiru, por favor, nossos dedos sociais. É se você veio pelo Edson, você não conhecia a gente, segue a gente aí, arroba podcast.nos90, no Spotify, no YouTube também. Os links que ele falou, a gente vai ter colocado na descrição do vídeo. Dessa por si, pra gente, pra gente continuar conseguindo pessoas maravilhosas como ele, que foi um papo maravilhoso aqui com a gente. E pra encerrar, um lobão cantando O Seu Moço do Disco Voador. 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 E nossas ideias que se agradeceu. Ficamos por aqui pessoal, muito obrigado. E fui.